Folha BR, em cima da notícia, estamos aqui com o Pedro encarregado da obra GEM Pedro, maquinário chegando Hoje, nessa segunda-feira, qual é a previsão da obra? Começa quando? Então, o previsto está para amanhã Hoje, fazer o transporte das marcas Que já está com locomoção já do início Certo E amanhã, nós começamos já com o início da fresagem e recape do movimento O início da obra vai se dar lá do começo, lá da rotatória Da rotatória E vai vir até aqui Aquela máquina que chegou ali, qual o nome dela? É a Draga? Aquela ali, a vibroacabadora Ela faz o que? Ela faz o acabamento da massa asfalta Certo, e está previsto para quantas máquinas ainda chegar no dia de hoje? No dia de hoje, tem o rolo compactador Que é o rolo chato Certo Temos para amanhã cedo E já o carregamento da fresa, que é o que faz a... Esse trecho ali, Pedro, da rotatória Até ali próximo à lotérica Que é onde termina a primeira etapa de vocês Quanto tempo vai levar, mais ou menos, sua previsão? Ah, se tudo correr bem O tempo e o maquinário tudo correr em ordem Prazo de quatro dias, cinco dias Quatro dias vocês vão arrepiar Vocês já têm experiência nisso aí, né? Isso daí é o nosso ramo Tranquilidade, então, Pedro Uma boa tarde, boa sorte Boa tarde Boa tarde Obrigado.